Aí, pode ir. Se liga aí, estou aqui, novamente iriri, esterecei MC, então chega aí, você que é de Minas, no Espírito Santo, seja bem-vindo, olha só que lugar lindo, e uma aqui, e uma também ali, a galera brincando ali na praia, se liga só que eu não posso ver, é um rabo de saia, mas hoje eu tô tranquilo, eu tô com a minha patroa, você sabe que ela que é a dona, minha dona, e minha mente não pode mais voar, então meu amigo, hoje não tem fim, só o barulho do mar, eu tô aqui, me esterecei, rimando de montão, a rima do meu cérebro nunca acaba, eu aqui, tirando uma onda, essa vibe aqui, chama, batalha do jardim, Se liga mano, eu tô pensando em ti, mas aqui, tô na missão, se você pensa na beleza, coisa de Deus, aí, me desculpa os aneus, mas tem que ver isso, se liga mano, que isso aqui é rap, é muito compromisso, esterecei aí, boa, só curti no pininho, se liga só de um bar, se dá de carinho.